Música Vagaram antes de começar o vídeo eu tenho uma ótima dica para você Você já pensou alguma vez em fazer algum seguro de vida? Não? Nós brasileiros não temos o costume de ter um seguro de vida Mas isso é muito importante para a nossa vida e também para a nossa família A empresa Skype Corretor entrou em contato com a gente para fazer essa parceria Em tentar mudar a mentalidade de muita gente que tem o preconceito de não ter um seguro de vida Ou então pesquisou em algum lugar e viu que os valores são abusivos Mas só que nessa empresa a Skype Corretora o valor investido dependendo do pacote que você fazer Não é nem um real por dia Então faça seu orçamento que eu vou deixar no link na descrição antes que seja tarde E aí, vaqueirama do canal! Mais um vídeo para vocês E hoje mais uma vez atravessando fronteiras, né Magão? Estamos aqui em Janaúba Final de semana passado foi lá em Januária Dessa vez em Janaúba Mas só que não vai ter curso não, hoje é só um bate-papo, né Magão? A sua introdução aí Fala galerinha! Tudo bem com vocês? Beleza? Bom dia, bom dia Sabadão aí de sol, né? Agora eu sabia que o John falou Estamos aí atravessando fronteiras, graças a Deus O nosso trabalho está sendo reconhecido Mas hoje vamos fazer um prosa a cavalo diferente Hoje vamos visitar um dos mais tradicionais parques de vaquejar do estado de Minas Gerais Quisar do Brasil Parque Grostão da Saudade Muito conhecido Do nosso amigo Paulo Nogueira, família Nogueira Vamos lá fazer um bate-papo bacana com ele E mostrar uma pista onde desfilou os melhores cavalos e vaqueiras do Brasil Falando Grostão da Saudade E nesse carro aqui, vaqueirama, tem uma coisa que é muito difícil acontecer Tem um magão aqui, Magno César, um magninho aqui, Magno Rocha E o Magno aqui, o Paz Três magnos aqui, ó, será? Vai dar uma égua Isso já aconteceu Vai dar pra um lugar, viu? Três magnos dão uma égua Eita, dois! Já vai curtindo aí, se inscrevendo no meu canal No canal de Magão E agora tem mais um canal aqui Do outro Magno, do outro Magão Agora não, do outro Magninho Criou um canal aí, falei do canal também Vem meu canal atualmente, Magno Rocha Oficial Vai lá, se inscreva A gente vai estar postando igual o Magão e o Vaqueiro Posto, nosso conteúdo do dia a dia Mexendo com a tropa e também A gente vai postar os conteúdos de música Vou gravar um vídeo bacana pra vocês Show? Magno Rocha Oficial Vai lá e se inscreve, dá uma moral pra gente Show! Quando chegar na fazenda lá, nós voltamos Valeu! Chegamos aqui agora, vaqueirama Lembrando também que lá no nosso site tem máscara do Vaqueiro atualizado, viu? Fazendo nosso merchanzinho aqui Boné também A promoção, como que é? Promoção, quem comprar dois boné? Vem comprar dois boné? Vai estar ganhando a máscara do Vaqueiro atualizado Vaqueiro atualizado, Henrique Os proprietários estão recebendo a gente aqui Vaqueiro atualizado, amigo nosso Está dando uma força pra nós nesse negócio de internet Aproveito o momento pra agradecer a presença sua, viu? A porta do Grotão vai estar sempre aberta Pro meu amigo Magão e pra vocês também Através dele Qualquer hora que precisarem Estamos aqui as horas Aqui é um velho amigo O Capitão Neir Dias era nosso baluarte aqui E a gente nunca esquece o que um companheiro faz pelo outro Olha a pelagem Você é louco, menino Cintilante, que nem minha mãe fala Vai ralar um cintilante Botar tudo quanto é galego Agora é alemão É alemão? É alemão É alemão Ele colocou o nome de alemão Ele falou que é a idade de um ano Um ano e meio Um ano e meio, né? Ele é 29 agora de julho Criança aí Certo Manchou ele Manchou ele Ficou com a mancha Moço de Deus Cê tá doido Bichinho, com um ano e meio É maior que a porra da minha Tá doido Olha aí, olha aqui Olha aqui, bicho Zarrê aqui, Vagrama Oi Salinha do Zarrê Zarrê tudo igual Zarrê latinha, né? Fica tudo arrumadinho aqui Cada um tem som Tem o nome, né? Chegar Tem o nome Bacana demais Tem Saldoso Tem Excalibur Cada um com suas celas também A ração que o senhor usa é de qual? Eu tô usando da Supra Supra, né? Tem um resultado muito bom É Tem dado um resultado muito bom Eu gosto muito Essa aqui eu já tô usando agora pra foto Pra... É... Não ganhamos nada Mas cê perguntou É... É... Tudo pago, né? Não é patrocínio não, né? Não, não Aqui... Alô Supra É... 14%, né? E eu vou dar uma falada com o rapaz assim, ó Fizeram lá um vídeo E pedindo pra mostrar qual produto nós estamos usando Né? Aí eu mostrei o produto da Supra É que os animais estão bem tratados, né? Estão bem tratados, vocês Chamou a atenção, né? Uhum Mas não deixa de ser uma oportunidade também Pra pedir a eles um patrocíniozinho Que a Supra pode Consegue, né? Tá ajudando aqui Vou pegar a Saldoso ali, viu, filho? É... Dia 6 de setembro, né? Vamos tentar fazer uma live em Brasília de Minas Live dos amigos Aí é um desafio Estão bem correndo atrás Correndo atrás E pedindo apoio de todo mundo E eu digo assim o seguinte Nós estamos lá na peleja Pra... Arrumar... Arrumar 20 boizinhos 70 aliás 70 Pra... Pra... Só nós mostrar aqui Só vai rir dar um canga nisso aqui Pra esse lagarto ser ousado Hum E aí, doutor? É um produto também Que não nos paga pra fazer propaganda, né? É só não falar o nome É só um produto Tirar o rótulo pra lá É... Não tem todo lado dianteando aquilo, tá? É... Na verdade é um produto... É... Relaxante E analgésico também, né? Hum Ele dá, de certa forma Um alívio Um bem-estar pro animal Pra correr As flexões ficam melhores Nós temos usado com frequência Principalmente no cavalo de puxar, né? E assim... Força muito, né? É... É... Agora o pessoal daqui da fazenda Vai dar uma brincadinha Tentar derrubar uns boizinhos A gente vai filmar pra vocês Olha o tamanho das crianças Hum É, Vaquejado É, Vaquejado Chegamos aqui no... Na pista Cê tá doido, menino Olha Olha O Grotão mesmo Esse ano já seria o 32º ano consecutivo De Vaquejado De Vaquejado Agora infelizmente com a... Com essa pandemia, né, filho? Que aí... Nós... Nós tivemos que... Que fazer essa pequena parada É, Vaquejado Agora eu vou passar a câmera aqui É... O doutor Que ele vai fazer uma filmagem aí Diferente pra vocês Você quer ver a posição aqui? Filmar alguma coisa? Ou tá bom assim? Ela filma É essa mesmo Tá tudo ok Aí você pode falar Tá correndo com o menino do senhor E tudo Aí... Então show Bom Show Eita Show gente Pessoal Mais uma vez é um prazer Recebê-los aqui Sinta-se em casa E vamos tentar mostrar um pouco dos trabalhos aqui do... Futuro doutor Henrique Nogueira Aí, ó... Estão filmando vocês também aí Eu filmando senhor Como é que tá aí? A estrutura do parque? Tá agradando? Tá tudo tranquilo? Muito bonito, viu? Obrigado Voltem sempre aí, viu? Agora eu vou filmar a equipe do Curral aqui Que que poucos... Poucos mostram Ei, equipe do Curral, tô filmando vocês, ó Vocês estão sendo fotografados pela letra do amor, viu? Aqui é de coração grande Rancatão que manda boa, Curral Tem Vaguinho Tem Toninho Tem Jefferson E... Fabão Pede preguiça Mas é Fabão Show Você que é o gerente aqui da fazenda, é? Sim Aí sim, menino Mostrar como é que faz, né? Aí sim Aí bota moral, menino É diferente E os bichão todos uniformizados Aí sim Uma foto aí do Excalibur Henrique Nogueira Ainda tinha 15 anos Hoje já virou um barbudo, olha lá Com Deus, meu filho Trabalho que se apresenta agora Henrique Nogueira Ao seu lado, vê o seu Paulo Nogueira Basta voltar na ponta do protetor Tem que fazer valer, garoto Um, dois, três, cego Um, dois, três, cego Deu, voo Deu, voo Deu, voo E o esteiro é pra um filho Aqui a esteiro é pra um filho Aqui a esteiro é pra um filho É, Ed Não pode devolver não Senão eu sou despedido Sai, sai, sai Agora vai o professor, menino Ai galera, não resisti a tentação não Ou tentar tirar um boizinho aqui Tem tempo que não puxa um boi É pra fazer valer a representação da equipe da casa Vem Magno César, montado animal Excalibur Badeado pelo doutor Paulo, montado animal saudoso Bota pra frente, bota pra frente Bota pra frente, bota pra frente Bota pra frente Tira Magno César E aí Magno César E aí andou Cê vê que cê folga os boi Boi anda Bota pra frente Mas os cavalinhos matam Pois é, tudo lá se quiser Hã? Aí é o professor Magal Fala assim aí Vem volta na pista agora Pra conferir a senha Tem Magno César Ladeado pelo doutor Paulo E a equipe da casa Vamos andar, Curral Manda voa, meu Curral Quebrou Quebrou Alguma coisa e quebrou Ô Magão, que boi bem tirado Magão Hã Magão Que boi bem tirado Eu falei que quebrou Tanta lapada que cê deu Na hora que soltou Fez plack Pô Maga Que show meu irmão Que show meu irmão Que bezerra bem tirado Daí é nosso professor meu bichinho E aí professor, o que cê tem a dizer ao Carvalho? Rapaz, top demais viu Escalibuzão tava Tava igual a gente falou, tava meio parado Devido a uma lesão, tá voltando agora Mas a gente tá todo gás viu Não esqueceu nada Duas carreiras bem feitas Minha esteira é diferenciada Esteira meu botonhote Boas carreiras boas demais da conta Obrigado Desde já agradeço demais Meu amigo doutor Lá nesse Henrique Mas eu vi isso Tinha um dia que eu vou botar um boi Teste de voo Teste de voo doutor Obrigado mais uma vez meu amigo Tô de voo Tô de voo Tô de voo Pra gente é um prazer né meu filho Tô de voo Aí vacarama tá vendo Como é que o professor nosso Sabe derrubar um boizinho Cê tá doido menino Aí agora ele vai dar mais uma passadinha no cavalo Cavalinho igual ele tava falando Cavalinho tava parado Que tava com a lesão Agora que tá voltando Não bichão é show viu Ah menino Bichinho é diferente Capa louca Natan Queiroz do Norte de Minas Show Também já nasceu montando carralo também né A pista tem 30 anos do pai E o menino deve ter uns 20 e pouco Caralho Nasceu em cima já né Aí sim hein menino Tá doido Quando eu crescer Eu quero ser igual você viu Ei vacarama Eu tava relogiando o carinha Que deu uma capa louca ali Mas na filmagem não pegou não Moçã Fiquei chateado agora viu Saiu as duas pernas Agora o cara come mentiroso Mas tá valendo né Não pegou na filmagem Chate já Eu quero contar pra vocês A história do Grotão Como que começou Como que nasceu essa paixão Pela vaquejada A paixão pelo esporte Ela se deu em função De uma situação um pouco trágica Uma vez que meu pai veio Alta aqui em 5 de janeiro de 1987 Colocou os pássaros com nomes E esse tinha o alcunha de Grotão E por volta da Por volta de 1987 Após a sua morte Nós nos reunimos aqui E mais outros irmãos E eles ao menos fazemos Homenagem a ele Dando Deu o nome ao parque de Grotão E saudar em função da falta né Esse surgimento do esporte O amor pelo esporte Surgiu em função Da falta do meu pai E esse espaço que eu deixou Foi preenchido com a vaquejada Tá vendo ele pra cá Pra conversar conosco por favor Agora Tô Passando o bastão aí E eu trai ali Doutor Falou bonito Agora eu não falo mais Agora que tanto Mas enfim Agora graças a Deus Nós temos sucessões Eu sou doutor Estou embargado pela emoção aqui Mas É É plausível A gente sabe Que aqui é muito É Saudade O grotão é diferenciado Aqui o clima aqui é diferente É vaquejada O parque aqui é show menino Quem sabe que futuramente Daqui a uns anos É a gente não vem aqui mais uma vez Pra tá tentando tá disputando Correndo né Vamos aprendendo Vamos estudando mais ainda Sobre a vaquejada Vamos lá Vamos lá Ela me fez Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amalou meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomino fechado Me deu Me deu um tênis de presente Falou que a bumbuza não combina mais com a gente Mas que menina indecente Oh meu bichinho quanto que é a reladinha aí Rapaz 3 por 10 3 por 10 3 por 10 1 é 5 3 é 10 Oh menino me dê 3 viu 6 por 20 você não faz não? Não 6 por 20 não 3 por 10 Mãe falou quando deixou fazer a mesma de mim Pra mocinho e pra moção Pra mocinho e pra moção Estrelinha de hoje já tá descansando aí Ó bichão Show Ó o caminhão aqui Ele vai pras vaquejadas As raquejadas O bichinho tá cheio de teia de aranha O dó Era pra tá numa pista Esse final de semana Mas agora só tá enchendo de teia de aranha Ju de ação Tênis de passarinho ali Vem pardal Ammm É todo ano só faz o leilão quando tem a vaquejada? Todo ano Às vezes até 2 por ano Ah Aqui é o tateçalzinho né Redondel do gado E aqui a gente palha uma mesada Em torno de 80 meses Cobre tudo com sombritos Porque nós preferimos ao invés de cortar e fazer uma casa Um galpão como aquele do caminhão Mais natural né Nós preferimos isso O pessoal esteve aqui Até o próprio Paré na época nos deu a opinião Quanto que deveríamos deixar preservar os coqueiros Eu acho certo Ah Gelada Ah 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 Não sei não Tá bebendo com você Não sei não Agora nós vamos jogar uma sinuquinha aqui viu Ó a mesa aqui como é que é a tampadinha Ah Ah Só o peso da tampa você já atira Olha Ó os taca aqui profissional Já fica escondido aqui Pra ninguém mexer mo Isso aí Henrique e eu e Vaqueira autorizado Ah na boca Oh 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 Como é que é Vaqueira? Nosso bem tá Nosso bem tá pressão como é que é Moço não confia em mim não miserável E o bicho já começa ó Já matou tudo Só a saída de jogo do rapaz Ai vou De ver que eu tô jogando no time de Henrique Matou alguma coisa já? Não ainda não Ah Foi pra trás Que diabo foi ele? Oh Henrique Ah Eu sei Até parece que vocês acham que eu sabia jogar alguma coisa né Tá dando jeito meu amigo Henrique Esse é lindo hein Ei Ei Eu tô no portal nessa bola ali cara Tô acostumado em me tia Ó Olha lá Vaqueira Pelo amor de Deus Quer ver eu errar? Olha Olha uma errada aqui pro vocês verem ó Teste é uma bomba de espada De vacaço De vacaço Um para laranja e uma para na outra Ah não Vaqueira Ah não Vaqueira É Teste E agora Saiu moço Me respeita Eu não sou ruim destanto também não E eu sou ruim destanto Quem sabe que eu sou animador Matar que é boa Eu não mato bosta nenhuma mas Eu tô ruim e vestando. Mas agora é viciado, é só trecretador de boteco. Ah, agora? Pagar, miserável, você mata a outra! Merda aqui, não? Pior que eu for a 3, a 3 era a boca. Se você não matar, acabou o jogo. Vou até fazer um risão aqui, não tá? Acabou o jogo, viu? Enterrou, acabou o jogo. Vai matar a minha logo, acabou o jogo. Vai lá matar, acabou o jogo. Acabou o jogo. Mirou demais. Eu matou, amor. Dá uma última tacada aí agora. Dá uma tacada aqui, ó. Rapazada de calma. Que ela vem? Nossa. Acabou já. Fé do rato, ó. Quer iota, não? Quer iota ou o quê? É, vai pros nex, é tudo viciado. Eu não matei nenhum, mano. É, Magnin, não dá mais. É, os caras tudo viciados, nós iniciantes, né? O dono da casa. Dono da mesa, aí é difícil competir, né? É difícil. Se liga no momento, ó. Tô... Fez nada. Vai agora, patamar. Fechou na boca pra você, Tess? Na calma, eu não me espava. Ficar na boca, ficar na boca me matar. É, menino. Nem derrubar um boi, meu filho. Vai não, doutor. Vai não. Esse vídeo vai ser o vídeo mais próprio. Tem dois vídeos de boi, tem sinuca, tem... Não é pra por ser de ropa de sinuca, não. É pra por ser de ropa de sinuca, não. Não é pra por ser de ropa de sinuca, não. Não é pra por ser de ropa de sinuca, não. Não, vai amarelo. É. Não sei as cores, não. Aí ele não tira a bola, não. A minha intenção era essa, tá ligado, né? A cara do cinegrafista, cinegrafista... Não bebe, não bebe. Não gravava uns beijos, não. A cara dele... Eles já davam esse banho de couro, falar da... Eu tô aqui, você dá uma unha e eu tô ali jogando sinuca. Querendo ir embora, dormir. Querendo ir embora. Então eu não me batendo, eu falei que chegava meio-dia e tá ok. Ô, minha filha. Joga um 11 lá agora. Assim você perde. Assim eu já falo logo, assim você perde o 20. Tá, tá aí, meu vega. O baianinho de Mauá não tem dias, não. Menino de Deus. Será, velho? Basta ela pra baixo pra ela bater e voltar. Será possível? Devagar, velho. Quer garotão? O baianinho de Mauá aprendeu foi comigo, meu filho. E eu que não tô querendo mostrar muito aqui meus ensinamentos. Vai lá, arrui chapéu. É, mas só que o ferro, o fumo, tá começando a gazar. É mais pra outra banda, viu? Não é gazar. Tá bom, tá bom. Minha pressão é alta. É, já. Quase que ele mata tudo. Ah, esse teste não é o teste, viu? Não, o cara que dá capa louca daquela sinufinha dessa aqui. Pode até tomar um só por causa disso. Ai, ai. Ai, ai. Ixi. Ai, eu acho que o ferro tá começando a entrar. Ai, desce. A próxima vez, troca a dupla. Eu vou jogar mais ele ali. Não, dois. Eu vou falar que você é um osso. Morreu. Por isso, parede. Uuuuh. Mas tá vendo dezesseis, né? Pá. Cara... Não é, ganha sim, imagina. Pode descer o sarrafo, mano. O anjo dela é... Caiu. Morreu. Que eles deixam pra vocês? Eu comecei a jogar agora, viu? Limpa aí minha cabeça. Não, pode... Não, pode trazer um... Cara de Deus. Só cola o bolão nela. Só cola o bolão nela. Pá. Pá. Um em moseca, alguma coisa parecida. Ô, Raqueiro, qual a emoção de matar a brinduradola? Que emoção? Eu tô mostrando minha habilidade agora, meu filho. Dá licença, viu? Dá licença. Vai, Magrinho. Faz a sua habilidade agora que eu sei. Eu confio em você. Se você tocar violão é jogar sininho. Moço. São uma tarrafada aqui. Você não tem noção, meu filho. Fih, até mais pra... Pra receber um remédio. Pra desbarrar com tempo. Pra caiaque. Foi isso aí. Não é doido. Ixi. Vamos jogar. Acabar essa... Vou acabar com esse ponto, seus vozes. Pode escolher várias opções. Nha! Na época eu morava naquele fundo lá que eu gastei uma fazenda pra aprender jogar sinuca. Falar com você, viu, velho? Agora vai pra gastar uma moto pra gastar uma fazenda, velho. Gastei uma fazenda pra aprender. Vai ter sete, velho. Essa conha, velho. Essa carniça. Da hora que é sete, velho. Tá... É lá em Bahia, meu filho. Tem três horas já. Ah, tá. Você vai jogar lá e vispa. Vamos mostrar o que eu vispa. Como é que a gente faz o sistema aqui, ó. Peste atenção. Peste atenção. Peste atenção. Peste atenção. Peste atenção. Só do ódio da sinuca jogando aqui. Cê que sabe. Da sinuca eu não dou conta porque... Porque eu tenho muita potência, né? Vai jogar ela no meio então? Vou tentar. No teste. No meio é bicudo. Xará, cê não vacila. Eu ia falar pra cês não vacilar que cês vai perder o jogo. Caralho. Caralho, meu Deus do céu. Meu pai deu umas fazendas pra me perder o jogo. Maquina aqui, pelo amor de Deus. A sério. Morreu no meio. Vagabundo. Vai no meio, quer ver? Vai no meio. Olha lá. Nheque, nheque, nheque. Cê errou o lugar que era pra bater. Não foi bobo. Foi bobo. Eu nem sei o que eu tô ouvindo. Lá embaixo. Mooo. Mooo. Não. Cê tava planejado. Cê tava planejado. Cê tava planejado, diabo. Cê não escutou eu falando. Não. Ele falou. Não, ele falou que já tava planejado, diabo. Eu falei desde a partida passada. Eu falei, Magão, sei que vai finalizar o jogo. Vou acabar de novo. O que que eu gosto é de acabar o jogo. Quer ver? Entregou o jogo. Entregou o jogo. Entregou o jogo. Entregue ele os... Apeneles. Bicho pulou. Vai. Isso aí ficou com medo demais. Isso aí é sinal de medo. Vai bispar o bolão, então vai errar o olho, quer ver? Joga com medo demais, é. Aí, ó. Botei demais. Tô falando com você. Fernão. Tá bom. Mais teste. Vai. Quer ver? O bolo não vai lá pra cima ainda. Tem joga ainda. Tem joga ainda. Tem joga ainda. Vocês não cantam a vitória. O jogo acaba quando acaba. Tem joga ainda. Tem joga ainda. Vira um bolo. Marca a cara. Não faz isso. Não. Não. Tá caindo ainda ainda. Ainda passou ainda? Passou o masero não. Passou o masero não. Carreco aí, ó. Vai. Vai vir aqui, ó. 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 Agora você lascou com um joguinho, mas não tá lascou nada. Não, jogou nada. Eu me mandou de um bicho, mas eu acertei. O bicho tem que dar uma trena ali pra mim. Não, nossa festa foi milagre. Dois em seguida, mas é um. É nosso, ganhamos! Agora você se vira, senão se perdão. Socorro! Ah, o vaqueiro atualizado aqui joga demais, gente! Pra eles e pra nós. E o vaqueiro, ó. Mostrando umas habilidades que eu não sabia que eu tinha. Vai lá, pode ir lá começar. Agora dá ruim. Vai. Uh, ele vai com um fundinho. Ou! Bata dois de uma vez. Você vai até a 1. Ah, posso matar um logo. É a emoção do jogo. A bateria já tá acabando, deixa eu trocar. Aí. Pronto. Pedindo a galera. Pois é, né? Não, teste. Não brinham nós, não. Se nós ficamos calados, não tinha que passar por isso. Se tivesse fechado uma... Não dá mais, vaqueramba. Eu sou ruim de ensino. Eu sou ruim de ensino. E aí, Magão, o que você tem a dizer? Rapaz, é... Muito bom. Pensa numa tarde de sábado bacana, muito bacana. É... Recepção de doutor aqui é excepcional. Tá feito o desafio, eu e Mari, tá o desafio do truco, vamos marcar, vai ser uma live, viu? Vai ser uma live, vamos marcar, vamos fazer ao vivo, vamos botar pra gravar aqui a surra que eu vou dar nela. Não vou ter dó não, viu? Viu? Viu, minha filha? Pega pra 10 que vai levar sozinha. Joana Lúcia, tá aqui. Muito obrigado pela recepção. Nossa, que agradecer a vocês aí. Muito obrigado pelo carinho. É, não sei se você fez um arroz com o Pig Top, tulerou nós aqui com essa chatura nossa aqui, confusão. Até essa hora. Até essa hora, enchei no saco. Foi muito agradável. Foi muito bom. Muito obrigado. Deus abençoe a senhora muito. E tamo junto. Agora até o desafio. Até o desafio. Só me desculpa, Mariana. Só me desculpa. Me desculpa. Olha o general aí. Só me desculpa. Aí tem meu amigo, né, que é diferenciado, amigo de longa data. Como diz, ele não tem palavras pra expor a admiração que eu tenho por ele, o carinho que eu tenho por ele, pela família dele. Obrigado. Sempre que eu tive aqui, a recepção foi nota 10. Aliás, nota 10 é pouca, é nota 1000. Entendeu? Milhão, bilhão, bilhão. Milhão, bilhão. Pode colocar também esse negócio aqui. Pois é. Pode apresentar. Aqui mora no meu coração. E a casa tá aí aberta. Com certeza. Obrigado, meu amigo. Serão bem-vindos aí, viu? Show de bola. Agora, só teu negócio. Mariana vai dar uma pia, viu? Olá, galerinha. Estamos aqui despedindo do Fazenda Coqueiros, Aras Grotona Saudade. Abre o carro aqui. Abre a cancela aí primeiro. Vai entrar na chaca. Eu tô com a caravante. Oh, meu. Boa! Abre o carro aqui. Não tá com moral não, Maguinho. Não, é de jeito. Pra que que eu fico pegando intimidade com o Magu? Fazenda Coqueiros, é... Para que eu tô na saudade. Vai deixar a saudade, né Magu? Com certeza. Tivemos uma recepção top. É... A família do Dogueira é uma família excepcional. Aqui nós não tem rádio não. Até o cantor ao vivo. Dentro do carro. A toda hora. Devagar também é pressa. E quem espera sempre alcança. E atrás da bola sempre uma criança. Estamos passando aqui o Montes Claros. Cidade Princesinha do Norte. Princesinha do Norte. A cidade top. Tentamos jantar ali no chimarrão. Mas deu meio problemático. Deu ruim. Aí vamos acabar de seguir pra Brasília de Minas. Só tá dando delivery. Só tá dando delivery. Só tá dando delivery. Ei! Eu tô ruim. Tô porra. Peraí. Tô porra. Tô porra. Tô porra. Moço, a cangadeza é de verdade verdadeira, moço. Se me embutisse pro regatão, eu quebrar os dedos. Isso é que eu chamo. Retiro de retrato. Os da cabecinha. Bahia roxão guia. 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 Litoral e litoral. Litoral e litoral. Então é isso, Vaquerama. Se você assistiu até aqui, comenta Zezinho que tá aqui. Nem comenta. Nem olha pra gente. Mô, Zezinho. É o guieiro. É o guieiro. É o guieiro. É o guieiro. Comenta Zezinho que eu vou saber que você assistiu até o fim. Ô Zezinho. Olha pra cá. Um abraço. Então é isso, Vaquerama. Valeu galera. Curte aí o vídeo. Compartilhe para seus amigos. e se inscreva no Nossos Carais. Nossos Carais. Nossos Carais. Eita. Agora tá desse jeito, viu. Só blogueiros. Ah. Eita isso. Valeu galera.